Música Faço música de maloqueiro mesmo, não tô nem vendo Só falo do que eu sei, presenciei, cansei do veneno E não importa, os pé na porta vai chutando mesmo Cês não queria, nós no topo e a favela vencendo Tem que aturar, caminho alto a toda hora O que tu dominou, os boy tudo me acha foda Do jeito que nós rima, nós canta e ele se empolga Da escassez ao glamour, só foi dois toques na bola E os tapas de qualidade, deixa na cara do gol E o churrasco na laje, nós nunca abandonou Ronaldinho deu show e quem me viu acompanhou Do golzinho quadrado pro Jetta se destacou Igual prego na correia quando o chinelo quebrou Mas não desanimei, a coleção nós conquistou Vou de boot da Nike, cansei Vou de Mizuno talvez, não os Adidas e as vezes Doce Gabana Sapatinho, lacoste e trajei Já cara que morde chave, a picadilha chique Desquebrada, a picadilha chique Desquebrada, a picadilha chique Desquebrada Vem com a mão, acionando o play, fiz a revolução Carburando de lei no Mercedes pretão Deixava em um autoral de funcionária patrão E bem acompanhado das modelo com a mão Acionando o play, vou de drink na mão Pra comemorar nossa evolução Preto no topo caro, naipe de vilão Entra no jogo, sai o snap campeão Tá tudo nos conformes, tem bailão na zona norte Então dissolve a bala love, pra danada se soltar Se nós bancos da artefato, é fato que ela se envolve E o skunk do mais forte faz sua mente viajar Só tá lento, raro que a disposição Disposição pra peter o cifrão Segundo os bancaram, bancados, mas não Tô sempre servindo de inspiração Não venha falar que eu não tenho dom Quanto o funk é de coração Na madruga descarrega o peixe, a mente potente pra fazer canção Se cantou no naipe do moleque, o patek reflete no raio solar Se placa, se cap, acelera a hornete Se se preocupar com o radar Desenvolvendo seu gutball e fazendo a mais top se impressionar Personalidade forte, se eu tô no meu corre pra me levantar Mas olha só quem diria os menor da periferia Hoje gasta ribeiria e anda na moda Atraindo as felina, meu bonde é correria Se descobre que eu sou artista e ela se joga Mas olha só quem diria os menor da periferia Hoje gasta ribeiria e anda na moda Atraindo as felina, meu bonde é correria Se descobre que eu sou artista e ela se joga